Bem-vindo ao canal Agonia do Chorriso. Nesse vídeo nós vamos disponibilizar 5 palpites. Esses 5 palpites foram extraídos de uma plataforma com inteligência artificial. Essa inteligência artificial utiliza-se de parâmetros, como a quantidade de números pares, quantidade de números ímpares, múltiplos de três, números primos, fibonacci e moldura. A inteligência artificial consegue cruzar todos esses parâmetros, esses métodos e consegue aproximar cada vez mais dos números sorteados, aumentando assim as nossas chances. Então, você que chegou na primeira vez à procura de um palpite, aproveite esses 5 palpites. Seja bem-vindo ao nosso canal. Para todos, a gente pede se inscreva no canal, deixe seu like e faça os seus comentários. E o principal, boa sorte, acredite no seu sucesso. Vamos aos palpites! E o principal, boa sorte, acredite no seu like e faça os seus comentários. E o principal, boa sorte, acredite no seu like e faça os seus comentários. E o principal, boa sorte, acredite no seu like e faça os seus comentários. E o principal, boa sorte, acredite no seu like e faça os seus comentários. E o principal, boa sorte, acredite no seu like e faça os seus comentários. E o principal, boa sorte, acredite no seu like e faça os seus comentários.